Salve, salve família! Vamos em busca aí dos jogadores novos que saíram, saiu o time 2, tá? Do Fantasia e também Novos Heroes Fantasia. E olha só, esse Papin, ou Papim, ele ganhou uma cartinha Fantasia. Seria até interessante escolher ele agora, mas vamos deixar ele um pouco de lado. Eu vou começar com o Bastoni. Por que não Neymar? Porque Neymar tem outras cartinhas melhores. Talisca, eu não quero usar a minha vaga de atacante. Então, Bastoni foi escolhido e poderia também vir um Ginolá, que eu tô caçando já há tempo. E vou continuar caçando porque o homem não apareceu. Inclusive, estou usando a tática que um amigo recomendou nos comentários, nos vídeos atrás, né? Falou a 4141, pode vir o Ginolá. Estamos com ela mesma, a famosa. 4141. Mas por enquanto tá meio triste. Até o Moia aqui, o nosso carro favorito apareceu. Vou pegar o Marquisio. Gente, o like é importante. Se inscreva também no canal. Passa lá no canal secundário, que é o Futmeme. Vamos pra cima. Gravembert. Gravembert. Tem o Pedri. E, mano, tem o Valverde, né? Esse Valverde apelãozinho. Tem um ritmo bom, tem defesa bom, tem condução. Tem tudo bom. Tá? Tem tudo bom, vai ser ele. Início tímido desse time, né? Opa! Para tudo. Para tudo que apareceu aqui o Wimmer. Eu acho que ele é um Fantasia novo do time 2. Posso estar errado, mas eu acho que é, hein? Vamos testar o homem, então, hein? Dedicação no ataque alta. 4 barra 4. Ritmo interessante. Tem uma condução boa. E parece ser um bom jogador. Mas, queremos Ginola, Hazard, Aya Oran e outros. Ah, não. Não, 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 não. Quem acompanha o canal já vai saber o que eu vou falar agora. O Martinelli tem uma cartinha 91 que é sensacional. Eu sempre busco ela. Ela sempre aparece pra mim quando não tem a posição de meio campo esquerdo na tática. Então, vou fazer o seguinte. Não vou pegar esse Martinelli e vou torcer pra aparecer a cartinha dele apelona, tá? É isso, Martinelli. Vem apelão que agora tu vai ganhar a vaga nesse time. Volante. Cara, nenhum Icon. Nenhum Tote por enquanto. Nenhum Icon Tote. Tá meio zoado isso aqui, gente. Tá meio zoado isso aqui. Lateral esquerdo. Agora tem que vir um cara top. Vai, um cara top do Ney. Pô, tá mais ou menos mesmo, velho. Tá mais ou menos mesmo. Não tá fechando. Mas vai fechar. Lateral direito. Cara, a gente tem que torcer. Vai torcer muito. Pro banco de reserva salvar a gente. Eu peguei o Meslier, que é bom goleiro. E agora é torcer pro banco salvar a gente. Porque, mano, foi uma coisa meio tenebrosa aqui o time titular, hein? Bem tenebroso. Ó, começou já mais ou menos. Já vou garantir esse cara na zaga, o Rafa Marques. Pronto. Já dá uma melhoradinha na zaga. Mas tá bem abaixo do que pode. Lateral direito. Tô precisando. Tem o Lucas Vazquez. Deixa eu ver. É, interessante. Uma cartinha boa até dele. Tem o Amavi. Os dois são 87. Os dois tem um ritmo interessante. O Amavi é mais defensivo. Dedicação alta no ataque, apesar disso, né? Deixa eu ver o Lucas. Dedicação alta no ataque também. Os dois são bem ofensivos, cara. É, complicado, né? O Lucas ganha na condução, na finalização e no passe. Mas perde no físico e na defesa. Então vamos pegar o Amavi, vai. E agora? Tem que vir os caras destaques, hein? Por enquanto nada. Não vem muito destaquezinho. Um totezinho nervoso. Uma coisa assim, mais gostosinha, tá ligado? Não vem nada. Tá tenso a situação. Tá bem tenso, cara. Meu pai amado. Uf. Vai mandar tudo junto. Por que, Doni? Não manda tudo junto assim, não. Cara, é o Pelé. Pelé já vai ficar no ataque. Já temos o atacante, pelo menos. Garantido. E aí, meu pai amado. Mas que draft fraco, hein? 4-1, 4-1. Não trouxe o Gino lá e me deu azar, gente. Opa, Mudrik apareceu. Ele é bom. Ele é bom. Tá, então já temos nosso meio campo pela esquerda melhorzinho aqui, ó. Pronto. Essa reta final tem que salvar o draft. É isso. Tem que salvar o draft. Lateral esquerdo. Tudo bem que a gente já tem um cara bom lá, né? E agora? O que eu faço? Tem um Linker aqui. Posso usar o Pelé de meio campo central. Mas não. Acho que eu tô bem de ataque. Tem o Hernandes. O Hernandes joga de lateral também. Não, pior que não. Essa cartinha dele é meio campo esquerdo, ponta direita e atacante. É, vamos reforçar um pouquinho mais nossa lateral esquerda, então. Pronto. Mais ou menos, mais ou menos. Faltam duas cartinhas. Cara, mas esse draft foi muito fraco, gente. Mas foi muito fraco. Comparando o que a gente faz aqui todo dia. Tem o Zebra aqui pra dar uma alegria pro povo. Mano, vamos montar outro time. Vamos montar outro time. Vamos para a tentativa número 2. Começando bem. Começando muito bem. Tem o Cruyff. Tem de novo esse homem aqui. Tem o Bajo e tem o Mataus. Eu acho que eu vou de Mataus. Ou não. Vamos de Bajo hoje? Tem até o Cruyff, né? Vamos de Cruyff, então. Deixa o Cruyff aqui com o pai. Vamos lá, de novo lá. Aparece. Aparece. Opa. A cartinha nova do Messi. Eu não joguei com ela ainda, hein? Eu não joguei com essa carta ainda. Não, 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 não. Como é que a Donniei me faz uma carta do Messi com dedicação baixa no ataque? Não faz sentido. Dedicação baixa no ataque e na defesa não faz sentido. Mano, sério. Não faz sentido. Logo o Messi, tá ligado? Vou pegar porque é o Messi. Mas, cara, que cartinha é mais ou menos, hein, Donniei? O cara ganhou uma carta especial e me faz dedicação baixa. Não faz sentido. Nossa senhora, que foi bonito. Calma, calma. Tem um Haaland, tem um Brolin, tem um Forlan. Vamos de Forlan. Tem um ataque aqui, um trio interessante. Por enquanto, nenhuma cartinha. Fantasia. Mas a gente tem um Messi que a Donniei nerfou, tá? O Messi que foi destruído pela Donniei. A carta aqui, a Donniei sacaneou o Messi. Essa é a verdade, gente. Plata ou sacar. Vamos de plata que é mais rápido. Agora é o volante. De volante. Opa, Benacer. Aí tem um problema. Esse Benacer aqui é do time 1, tá? Do Fantasia. Saiu semana passada. Por esse caso, vamos pegar o nosso grande amigo Casemiro, que tem aparecido direto. Tem uma cartinha monstruosa dele. Marquinhos Rubem Dias, Ricardo Carvalho e Rafa Marques. Vamos pegar o Ricardo Carvalho hoje. E o outro zagueiro, agora o Van Dijk Tote. Uh, o Carnaval. Sério, o Lúcio. Esse Lúcio aqui é apelão, velho. Olha o ritmo, olha a defesa e olha o físico. Pra vocês terem uma ideia, a dedicação ainda é alta no ataque. Isso aqui é monstro. Esse aqui é... Mano, é monstro. Lateral direto. Uh. Uh, o Hakimizinho procurando vocês, hein? Ó. Só de olho em vocês. E na esquerda... Nó. Só falta vir um goleiro bom, né? Tem que fechar com chave de ouro. Ah, sabia, mano. Sabia, mas vamos botar o Nays Simon. A gente tá feito... Na zaga a gente tá feito. Não, a linha defensiva tá monstruosa. Então eu vou te falar que o meio campo tá mais ou menos tirando o Cruyff. Então a gente precisava de um meio campo esquerdo bom e um meio campo direito. E não veio nenhuma cartinha fantasia nova, né? Veio o Benacer, mas... Ou o Benacer. A gente tirou ele fora. Olha o Martínez aqui, ó. Vai ser o goleiro titular. Seguimos, gente. O que esse banco vai vir sacaneado agora não está escrito, né? Porque, mano... Essa linha defensiva aqui foi muito forte. Na moral mesmo. Veio muito jogador bom seguido. Carvajal não é de todo mal. Mas nunca vai ser titular desse time. Agora começou a vir os caras da frente. O Chong vai ser o primeiro, tá? O Chong é uma carta interessante. Porque, olha só. O cara é da segunda divisão da Inglaterra. Tem uma finalização 99. Uma condução boa. Um ritmo legal. E a dedicação é alta, né? Então, ele vai ser o nosso titular aqui, ó. Já melhoramos um pouco o nosso lado esquerdo do time. E aqui... Masraoi, AD... Interessante. Interessantíssimo. Esse ADM aqui, manos... Olha o ritmo dele, cara. Então, eu vou botar ele no time. Eu vou com o Chong, mas ele é interessante ter também. Agora a fantasia que é bom. Nada. Tá difícil. Não vem. Olha só o Peter Crouch. Mano do céu. Vai ser ele. Cinco de fintas pra ele? Sério isso? O cara com 2,1m, mano. O cara era... Nossa, mano. Esse cara aqui era gigante. Tá 2,1m, obviamente. Mas caneleiro. Não era ruim. Mas é caneludo, tá ligado? É engraçado aqui. Tem alguns lances dele bizarros, assim. Mas, enfim. Vai ser ele mesmo. Um Heroes que eu não testei ainda. E a gente vai ver o que a gente faz com esse time. O Messi joga no meio campo? Numa dessas, a gente bota o Messi de meio campo direito. Continuamos. Com o Dela terá o direito. Interessante, mas a gente tem o Hakimi. Rafa Leão. Vai ser o Rafa Leão. Poderia vir, né? Poderia vir. O Ginolazinho, mano. Todo mundo ia ficar feliz se o Ginolazinho aparecesse. Essa é a mais pura verdade. Doan. Diaby. Outro que é muito rápido. Faltam duas cartinhas. Vamos lá. Reta final. Nossa, mas foi bonito o negócio aqui, gente. Até fiquei assim, tipo... Meu pai. Putz, espera aí. E agora? Bota o Ederson. Melhora o nosso goleiro. O voo de Garrincha melhora muito o nosso lado direito. Vou fazer o seguinte. Vai me doer o coração. Eu gosto muito do Garrincha. Mas muito. Mas vou ter que deixar ele fora. Porque eu preciso de um upgrade no gol. E outra coisa. O Messi pode jogar na direita. Mesmo assim, eu prefiro essa cartinha do Garrincha, tá? Com muita dor no coração eu fiz isso. Mas com muita dor no coração mesmo. Ih, rapaz. Olha só. Mais um atacante interessante. Tem o Mané. Nossa. Agora o Mané vai ocupar o nosso lado esquerdo aqui do campo. E vai ser lindamente titular. Adeus, Chong. Eu não dava nada por esse draft. Mas a gente tem a carta zoada do Messi. Que o Donnie aí destruiu. E a gente tem o Peter Crouch aqui. Que é diferenciado. Uma cartinha fantasia. Eu acho que ele saiu do time 1. Não era do time 2, não, tá? É, rapaziada. Confirmando. Ele era do time 1. Mas eu não tinha jogado com ele ainda. Ou não lembro de ter jogado. Mas eu acho que eu não joguei mesmo. Cara, nenhum treinador me deu um pontinho sequer de entrosamento. Poderia ter só um. Só um. Eu não queria mais problema com ninguém. A gente vai começar com o time assim. Tá? Esses são os destaques aí. Então o Messi começa de titular. Vamos ver como é que o Messi vai sair essa nova cartinha dele. E a gente tem o Crouch ali pra entrar logo em seguida. Rapaz, que time bom, hein? Tá com um time bem interessante aí o nosso adversário. Vamos lá. Bora, Messizinho. Hum, vamos tomar, hein? Tá com o cara. Boa. Boa, fulano. Vai. Sobrou, hein? Tá impedido. Tá impedido. Tá impedido. Imaginei. Descantei. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Eu vi a gente tomando esse gol. Mano, os meus zagueiros ficaram atrás do jogador dele e não conseguiam botar na frente. O meio campo dele tá bem, mano. Ai, ai, ai. Boa, Ederson. A gente tá tomando uma pressãozinha aqui. O meio campo dele tá conseguindo abafar o nosso time e a gente não consegue criar. Olha quanta gente ele tem no meio campo. Vou conseguir agora escapar bem. Bora, Messi. Ah, Messi. Não, Messi. Boa jogada. O Hakimi apareceu bem aqui. Ai, perdeu com o King. Bora. Ai, mano. Que bola perigosa, velho. Olha o chute. Catou. Que defesa. Ah, bateu mal. Vamos lá. O time melhorou. A gente já tá melhor na partida. Não. Perdeu fácil a bola, mano. Agora não tomar. Não é possível não tomar. Perdeu. Boa bola do Messi. Olha o Forlan. Ai, Forlan, mano. Eu chutei antes. Ele demorou pra chutar, cara. Mano, o Hakimi não deixa o Pirrer jogar, mano. Tá jogando muita bola o Hakimi. Linda jogada. Perdeu. Ai, errou o passe, velho. Boa, Messi. Olha o Forlan. Ai, Forlan. Não. Não. Mano, o Forlan... Tá com o pé pesado. Olha a torcida pedindo chute. Olha que demora. Mano, o Forlan demora três anos pra chutar bola, mano. Não é possível. A chuteira dele deve estar pesando 30 quilos cada lado. O Casemiro resolveu a bronca pra gente. A gente melhorou muito. Ele começou melhor, mas a gente melhorou muito no jogo. Olha o Casemiro, ó. É mito na vida real. No videogame não tem jeito. Cara, por incrível que pareça, esse Forlan, eu já sofri muito com ele no draft, tá? Pegando adversário com ele já, mano, meteu muito gol em 1.000. Mas não tá rendendo bem hoje. E o Messi tá bem, tá? Essa cartinha zoada no Messi tá jogando bem pra caramba. Botar o Kraut na frente. Messi, Peter Kraut agora, hein? Lá vem ele, ó. Estão avançando no contra-ataque. Ó o homem. Ó o homem. Fala dele. Dois metros e um. Que isso. Que jogada. Zadio Mané. Mané. Olha o gol do Mané. Nossa Senhora. Peter Kraut entrou milhando, mano. De novo ele. Ai, ai, ai. Quase mais um. A gente tem ele na área agora, né? Olha lá. A gente tem ele na área. Dois metros e um, mano. Tem que mandar nele, né? O Casemiro quase fez. Oxi. Boa, meu. Voltou pra ele. É pra gente tomar. Era pra tomar. Um passe no meio das águas. Dois zagueiros deixando essa bola passar. Chuta, a bola volta pra ele sem goleiro. Tudo bem. Tudo bem. Não. Não, 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 não. Quase tomou um empate. Tira daí, hein? Ai, nossa Senhora. Sobou pra ele sozinho. Ai, vamos tomar. Ederson pegou. Essa sobra do FIFA às vezes irrita, né? Nossa Senhora. Ah, mano. Empatou. Inacreditável, cara. Depois que a gente fez os 2x0, nosso time morreu. Só deu pressão deles. Impressionante. Nós entramos bem melhor. Mas vamos lá. Será que a gente vai tomar mais um? Três seguidas, assim? De nada? Que isso, velho. O time não marca. Ninguém pula. Ele vem pro ataque, a zaga fica aberta agora. Boa, mané. Vai, quase. Meu Deus, o que o cara fez? O que o cara fez, velho? Mano. Chocado. E não tem placar que amenize um gol contra. Vamos ver se eles mantém a cabeça no lugar e a bola no chão partiu agora. Nossa, mas viajou demais. Deve estar espumando agora. Boa. Vai, Messi. Ai, quase. Vai pro ter o crowd. Quase. De novo pra ele. Nossa, ele é tão alto, mano. Que ele tira a bola da mão do goleiro. Vocês viram, né? Vai, vai, vai de novo. Vai de novo. Ah, agora sai muito pro goleiro. Ah! Mano, que passo. Esse Benzema é fora de sério. A bola que ele deu pro Rashford, mano. A bola que ele deu pro Rashford. Inacreditável. Finalzinho, mano. Finalzinho. Vai, 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 vai. Faz o gol. Faz o gol. Faz o gol. Faz o gol. Toma. 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 Troif. E o Messi jogando muito. 4x3. Jogo dramático. Jogo dramático. Bora lá, Plata. Bota pra frente. Olha a velocidade do menino. Aí se perdeu. Aí recuperou. Qual o goleiro? O juiz deu 3 minutos. Nunca dá 3 minutos. E olha o goleiro. Mandou de graça. FIFA é surreal. Eu fiz o lançamento lá pra ponta. Se você voltar e olhar no mapinha, você vai ver que tem um jogador lá aberto. Eu apertei o botão pra fazer o lançamento lá forte, mano. O jogador entregou no pé do Benzema. É claro. Por que eu fui inventar isso, mano? Por que eu fui inventar isso? Isso é claro que o jogo ia entregar. Parece que eu quis fazer de propósito esse passezinho ali curto. Mas era um passe lá na outra ponta. Quer dizer, na mesma ponta, mas do outro lado ali. Era o Hakimi que tava aberto, mano. Inacreditável. Inacreditável, mano. É, gente. Poderia ter vencido. Mas entregamos o ouro. Vai, Messi. Valeu? Tá impedido. Tá impedido, não. 5x4. O Messi deixou o dele. Boa. Começando bem a prorrogação. Esse homem aí que destruiu o jogo, ó. Benzema, mano. Nossa. Ederson. Dava pra ter pego, né? Dava pra ter pego, Ederson. Mais um, nossa. 6x5. Golaço. 6x5. Cruyff. Que jogo doido, né? Ah, não, mano. Vamos tomar mais um. Ai, meu Deus do céu. Que jogo ridículo, velho. Eu faço, o cara faz. Eu faço o jogo. Deixa ele fazer, né? Parece que a gente tá jogando o modo carreira lá. Tá ligado? Tá maluco. Faz o gol, faz o gol, faz o gol. Isso, Cruyff. Isso. 7x6. Ele vai empatar o jogo. Escreve o que eu tô falando. Parece que eu não tenho controle depois que eu marco um gol, mano. Parece que eu não tenho controle do time. Ele vai, corre. Tipo, as agacham espaço pra ele. Ó, passou entre as pernas do meu jogador, tá vendo? Dá pra eu tomar. Que isso, mano. Não tem nem o que falar. Olha isso, mano. Tá vendo? Não dá pra roubar a bola do cara. Não dá. Olha, olha. Ia ser ridículo. Não dá pra tirar a bola. Juro. Não dá pra tirar a bola. Cara. Que coisa... Que gameplay ridícula do FIFA. Eu não tenho controle no time, mano. Boa bola. Toma. Vai buscar lá no cantinho. Vai. Jogo mais doido, mano. Fazer tempo que eu jogava um jogo tão doido assim, né? É aquele jogo que você joga e o FIFA te deixa irritado. Te deixa angustiado, mano. É, amigo. Não teve jeito, hein? Jogo tentou te ajudar muito. Caramba, velho. Jogo tentou ajudar, mas não teve jeito. Cruyff fez quantos gols? Quatro gols. Ele voou, né? Aquele Messi é bom, no final das contas. E aí, zoou a cartinha do Messi, mas mesmo assim é uma cartinha boa. Mas toma aí. Que jogo maluco, família. Se vocês acharem esse jogo maluco, também comenta aí. É isso. Tamo junto e até o próximo vídeo.